Boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos, esse pra assistir com a eletricidade a mil. Você ligado na Globo, vai acompanhar Chapecoense e Corinthians. Aplausos 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 Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada. Aplausos Ouve o vacilo Cantilho Fábio Santos Aí o Matheus Vital Fabinho Resolve bater lá pra frente. Não é toda hora que dá pra sair tocando. Faz o corte João Vitor Cantilho Gabriel Aí o Gabriel Aí o Luan Bola Bola lançada lá pro campo de Apaque Foi boa a bola, hein? Fez um lançamento ali pra briga. O corte foi feito. Gil Gil Rony Gil Faz a bola esticada Faz a bola esticada Certo a jogada. A posição dele é boa Opa Vem na jogada individual Manda pra frente Manda pra frente Arma correria Anselmo Ramon Tenta partir pro campo de Apaque Gabriel Aí a saída foi boa Chegou a bola lá no meio de campo Cantilho Chegou perigosamente Espetáculo de defesa do goleiro Faz ligação direta lá com o campo de Apaque Fabinho Cantilho Rony Joga longa lá pro campo de Apaque Agora foi uma na base da bola esticada Dá pra bater no gol O cenário tá todo bom, né Caio? A torcida cantando E os dois times muito entregues no jogo, né? Ligados, né? E dando ritmo O jogo é interessante apesar de poucas chances de gol Por conta disso Aplicados na marcação sem a bola Mas procurando acelerar o jogo Não é aquele que você fica cozinhando a bola jogando de lado, não Eles tão procurando correr em direção ao gol É João Vitor João Vitor Pensa, pensa Estica a bola Fábio Santos Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque Cruzamento pra área Ganha o arremesso lateral Bola foi boa Bola foi boa Domina, prende, recebe a marcação Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola 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 esticada Rony Fagner E aí na base do lançamento Vem na jogada individual Vai ter que dar uma estilingada nela Usou a habilidade, tocou boa a bola A bola foi e voltou pra ele Vem na jogada individual Prendeu, jogou atrás Abre Abre Bem na esquerda Faz o passe mais longo e foi bom o passe Gabriel Rony Fábio Santos Fábio Santos Mais uma bola esticada Lua Rony Fábio Santos Outra bola lançada Afasta o perigo Afasta o perigo Busca no meio, faz o lançamento longo Agora o passe mal feito Foi boa a bola hein Dominou, bateu Artilheiro também erra A ideia dele até que foi boa Aí o Luan Gustavo Gustavo Olha pra área Chega com perigo Vai pra jogada De fundo Abriu o espaço Mandou a pancada Esse costume pra dentro Arriscou pro gol Vai e faz o corte Gabriel Vinte e nove minutos no relógio Afastou no primeiro lance Anselmo Ramon Prendeu belo drible Deu uma gengada linda ali pra cima Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Vai na base do lançamento Vai pro arrebesso lateral Cantilho Cantilho Fábio Santos Matheus Vital Perdeu a bola Perdeu a bola Bola esticada Chega com perigo Tomou a bola lá atrás E já vai acelerando aqui na frente Fábio Fabinho Faz a jogada Cruzamento feito Gabriel E aí na base do lançamento Anselmo Ramon abriu pra receber Isolô Chega bem de ladrão ali Gabriel Faz abertura Aí o Matheus Vital Olha que boa troca de passes Olha que boa troca de passes Afasta o perigo Agora fica o arremesso lateral Agora fica o arremesso lateral João Vitor Foi boa a bola hein Aí o Gabriel Gabriel Gingô Olhou pra área Afasta o perigo Outra bola lançada Aí o Luan Olha o lançamento Olha o lançamento Agora fica o arremesso lateral Lua Lua Cantilho O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Mais uma bola pra frente Anselmo Ramon Se apresentou Gil Fábio Santos Vai na base do lançamento Vai na base do lançamento Fabinho Faz o lançamento Agora apertou E tocou a bola pra fora Lua Se manda agora pelo lado esquerdo Se manda agora pelo lado esquerdo Se manda agora pelo lado esquerdo E tem escanteio E tem escanteio Lua Lua Bola no chão Limpou por dentro E tem escanteio Manda pro gol Manda pro gol Gol do Corinthians Tbas 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 1 a 0 E o árbitro apita O final do Primeiro tempo Bola em jogo Começa a segunda etapa Gustavo Aí o Gabriel Lua Cantilho Lua Gabriel Lua Cantilho Fábio Santos Deu uma cochilada Perdeu a bola Se manda pro campo de ataque Foi boa a bola, hein? Consegue fazer a marcação E retoma a bola Rony João Vitor Gabriel Lua Abriu pra receber Usou a habilidade Tocou Boa bola Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Faz o lançamento pro campo De ataque Cantilho Gabriel Rony Cantilho Gil Faz a bola Faz a bola esticada Manda pra frente Arma a correria Voltou pra fazer o corte Fabinho Faz a bola esticada Os mais velhos já ouviram o ditado Seguro morreu de velho Os mais modernos É Tem medo, né? Joga pra fora essa bola Fabinho Outra vez Com a possibilidade Do cruzamento Na área Cruzamento Pra área Afasta o perigo Abertura é boa Saiu Vai ganhar um arremesso lateral Lua Botou na frente E o lance individual Claro Sempre uma opção boa Aí o Gabriel Mike João Vitor Gabriel Fagner João Vitor Mais uma bola pra frente Bateu pra frente A bola tá em jogo A ideia é boa A execução também Gabriel Matheus Vitor Matheus Vitor Matheus Vitor Cantilho Aí o Luan Gabriel Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Rony Rony Gil Matheus Vitor Matheus Vitor A abertura não foi boa Nada boa Nada boa Vai na base do lançamento Ela foi desviada Escampeio Prendeu Prendeu Afasta Joga pra longe Afasta Bola foi boa Rony 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 Gil Cantilho 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 E não correr Não correr Não correr risco Do que correr Justamente a aproximação Do adversário E quase entregar a rapadura Aí o Luan Faz ligação direta lá com o campo de ataque Matheus Vitor Matheus Vitor Fábio Santos Bola lançada lá pro campo de ataque Mandar a bola pra longe Mandar a bola pra longe Matheus Vitor Fábio Santos Rony Anselmo Ramon Anselmo Ramon Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque Aí vai na segurança Não inventa a moda Gabriel Fez um lançamento ali pra briga Fábio Santos Aí o Matheus Vital Fábio Santos Cantilho Aí o Luan A bola foi afastada Parte pro campo de ataque Anselmo Ramon Faz o passe mais longo E foi bom o passe Pra dentro da área a bola Afastou no primeiro lance Cruzamento pra área Olha pra área Olha pra área Olha pra área Agora é cuidado com o contra-ataque Aí o Luan Perdeu a bola Busca no meio Faz o lançamento longo Os mais velhos já ouviram o ditado Seguro morreu de velho Os mais modernos É Tem medo né Joga pra fora essa bola Toca a bola na direita Olha que boa a bola Cabeçada 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 Uma imagem Uma imagem Fala mais do que mil palavras Aquele que olhou pro alto Porque As chances Ele tava quase comemorando o gol Gabriel Cantilho Cantilho Vai na base do lançamento Bola lançada pro campo de ataque Bola lançada pro campo de ataque Leonardo E acabou com a história do ataque Cantilho Cantilho Bola foi boa Matheus Vital Aí está lá você se perguntando Como é possível É Nem ele vai explicar Esquece que não tem explicação O corte feito Rony Fábio Santos Matheus Vital Gil Fica um espaço muito grande Entre os dois setores né É aquela história de preencher o meio campo Criar no meio campo Para oferecer aos atacantes Jogadas de gol Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte João Vitor Fábio Santos Gil Cantilho Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Acho que o Gil está dando só arremesso lateral Fabinho E aí na base do lançamento Fica viva a bola Tenta a jogada pela esquerda Fagner João Vitor Gil João Vitor Fagner Fez um lançamento ali Pra briga Gustavo Aí o Luan Foi boa bola hein Boa bola Dá até pra bater no gol Cruzamento feito Aí vai na segurança Não inventa moda Manda pra frente Arma correria Gil O corte foi feito O goleiro tem pressa Sai na velocidade Fábio Santos Aí o Luan Gingo Olhou pra área Cantilho Rony E agora o árbitro apita O fim do jogo A bola parou na quarta-feira Na Globo Ela segue E aí E aí Obrigado.